No ano da aposentadoria, Rogério Senni pode aumentar a sua marca histórica. Embaixo do gol, Vanderlei. Thiago Duarte autoriza, Rogério vai para a bola, pé direito, bateu! Gol do São Paulo! É dele, é de Rogério Senni, 128 vezes, balançando a rede adversária. O maior artilheiro entre os goleiros da história do futebol. Faz vibrar o torcedor do...